Salve galera, eu sou o Elton. E eu e o Joel. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo de Batalha de Rimas. Ontem a gente reagiu a do Magrão vs Guinho. Sim. Ontem, é que eu não sei que dia esse vídeo vai sair, mas talvez não tenha sido ontem. A gente gravou, postou, dá uma olhada aí. E se não saiu, eu espero que vai sair. Não, eu tô falando desse, né? O outro já saiu. O outro saiu ontem. É porque eu falei ontem, só que eu não sei quando esse vai sair. Tá bom. Mas Aldeia e Podipá, melhores rimas. Foi aquela parte lá que teve lá no Podipá, né? Da Aldeia, Batalha da Aldeia. Da hora. Rimas Compilation HD. É um vídeo de três meses atrás. Bora olhar. Ou quatro meses. Quatro meses, né? Quatro semanas, cara. É um mês, né? Olha só, tamo lendo bem. Um mês. Já é um vídeo mais antigo, né? Comparado com as que a gente reagiu. Bora lá. Tudo na descrição. Fana do Rimas Compilation. Não se esqueça de like e inscrever. E bora pro vídeo play. Gente, se por acaso tiver um efeitinho aí, é por conta dos direitos autorais, tá? É muito mais que gripe ou que hippie, isso não é claro. É. A velha geração da aldeia, Sacalmaru. Eu abracei a chance que vocês desperdiçaram. O rap. Que rima triste nesse cânico. Emerald House, eu sou todo mundo em pânico. Não desperdicei. Eu sou na trajetória. Essa dupla fez sucesso. Essa dupla fez história. Você tá entendendo, JP? Falou que eu sou bravo. Eu vou mostrar pra você. É bravo. É você que eu vou botar de castigo. Ganha três e títulos daqui. Aí você fala comigo. Essa dupla fez história. Mas de história tem pouco. Nós criamos a geração que viraram o terror dos outros. Então, meu mano. Agora abraçaram. Esse história vai virar as ruas de São Paulo. Não, tira a sua mão. Ei, 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 ei. Nós fez sucesso. É, manda a lenda aí, né? Grabo, né? Tá no lugar. Nós também fez história. Uma história de sucesso. Aí, por isso que é otário. Confundimos, cara. Olha esse beat. E eu falo isso. Eu acho que esse moleque é o que é bobeira. Pô, do Rap Marbo. Nós que subimos a montanha primeiro do meu estado Mano, eu sempre fiquei a bandeira Fala que fez história em São Paulo é muito fácil Já que teve um monte de gente pra abrir a porta Esse aqui são os fondeiros do rap Abriram a porta, mas não aceitaram a proposta Eu aceitei a proposta É que eu saí da minha bandeira Geralmente, mano, eu não tive oportunidade Eu aproveitei toda a chance, eu tive que pular a janela Por isso que eu não continuei as batalhas Mas todo mundo sempre estava pra me aplaudir É, porque todas as pessoas que me levantaram Vão suas primeiras te apontar o dedo Por você cair Eles sempre fizeram essa fita É por isso que nós está começando Eles não querem deixar a gente subir No próprio prédio que a gente está levantando Isso aí que está suave, aê Eu sempre estou na cultura Tá legal que você chegou longeão Olha o patrete que fez a estrutura Você fez a estrutura Eu fiz uma obra e eu nem estudo arquitetura Mas que mistura O Dudu fez o prédio e na guerra eu fiz a cobertura Fez minha dura Isso é verdade porque minha rima é original Quando eu rimo gero dúvida Será que ele é que ele é bom? Rui? Ele é sensacional Esse amigão Tá falando até de VDA, JP Enfim Você quer falar de ganhar aniversário? Tá fazendo aniversário Que você não ganha de mim Caraca, batalha braba Tá, ó Onde que eu estava Dando atrás do Rap Rebel Mano, eu estava passando fome Antes das pessoas aqui gritarem meu nome Antes do Estado de São Paulo me reconhecer Eu fiz o S chegar onde ele está Não sou dois cabaços desses que vai se merecer Só que aqui, mano, vai se merecer Muita coisa acontece agora pra dizer Só que aqui, aqui é minha oportunidade Pra falar a verdade agora Nessa fita, não quero agradar você Só que eu estou seguindo bem suave E agora eu vou seguindo nessa linha JP, não me leva a mal Eu não quero apagar a sua estrela Mas você tá ligado que eu tenho a cender a melhor Primeiramente não relamam em mim No Ico sem você E aqui nós vai além Faz o aniversário que eu não ganho Tudo rap Olha o tanto de gente que eu trouxe Um parabéns Pô, JP é desgraçado Olha embaixo das piadas linhas Pô, JP é desgraçado Mostra essa conquista Realmente tem o Potipar É por isso que eu sou ligeiro Você já passa vergonha toda semana E hoje vai passar Só que pro Brasil inteiro Essa é a gola que vai chegar Você a diferença Não, você tá correndo do beat Porque você e Rima não tá desencaixando E agora você não tem palpite Hoje tem Potipar Vou bater no Tiago De frito na frente da sua panela Esse é o Rago Bravo Rago Bravo Que diferença, né? Da hora Não, não, não Você é acelerado A versão do Kant Que deu errado Você fala que tá aposentado Veneza é o proceder O legado que ele já fez Você nunca vai fazer Por isso eu já provo Agora improvisado E esse é o otário O Krog que deu errado Eu sabia que ia mandar Krog, cara Sem maldade Olha os papos desse cuzão Versão do Krog Olha pra mim Eu sou prestão Como que eu vou ser Eu sou o Krog Que deu errado Eu sou a versão do Emicina Que continuou o legado Se comparou com o Emicina Olha a essência Se comparar com o Emicina Pra mim é prepotência Aí eu sou negão Tudo bem Você passa a mão No porta-mala da HB20 Toda cor é igual HB20 HB20 do Krog faz história HB20 do Krog faz história HB20 é igual Branco ou negão Quem dera fosse assim O porta-mala do camburão Brabo, hein? Brabo A minha principal semelhança Com o Emicina É que eu fui na rua E mordi cachorro por comida Agora eu entendi Quem é o bocadipelo A nuca que ficou Babando o Krog E o Raul diz isso A referência é brava Big Mike Prado Nesse serviço que dá bem Big Mike Prado Acho que não é O grito da plateia Me gera felicidade Tá ligado que eu sou o monstro da norte Que eu rimo na oeste Na leste Também na sul Como se eu fosse a criança Do desenho Zé Cia Você me conhece como Poo Entendeu? Você vai embora Tá ligado que sua festa Ela acaba agora O Prado te incinera Aqui no meio da plateia E quando a gente começa É a hora que você vai embora Tá entendendo? Eu quis sempre apanhar E não tem como você vencer Pode vir do Monsos S.A. A minha dupla é o Monsos G.S.B. Sua dupla é o Monsos S.B. Cê tá ligado que eu faço esse teste Esses monstos eu sou o monstro da leste E do meu lado o anjo do oeste Eu te conheço até como Bull Só que esse Bull ele vai tomar no cu Faço minha arte Você é chocolate Esse é o Majin Buu lutando com o Goku É legal É legal Caralho Muito obrigado Tem gente que grita pra mim Então já sigo fazendo freestyle Que hoje eu viro o Super Saiyajin Então levanta sua mão Que é Janky Dama Cê tá ligado a minha parte Você é J.P.S. e bombom Que o Majin Buu vai virar louco chocolate Pode cortar no meio Pois a rima vai fazer Vem feio Isso é um monstro de SP Pois Se você chegar e cortar no meio Vai ter duas rima Que vão rimar mais do que você Ei Essa é a diferença Por isso que rima desastrosa Esse cara aqui é o Bull Hoje eu matei a facção carinhosa Vai, 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 vai Vai, vai, vai A facção carinhosa É girassol ou pomoleta Eu não sou desse bonde Sabe, eu sou a Norte Eu te mato na batalha Sabe que você já se esconde Cê falou que nós vai virar chocolate Tá suave, cê não passa de um scrub Chocolate, eu vou te encher de marca Não desacredita do talento do garoto Pô, que isso, cara Talento do garoto Dois, né Dois, né Maria Elie, peça o Breno e o Jaya Passado também, hein Passado também O que é isso? Que coisa? Que coisa? Autário Você é você? Primeiramente com onça Por isso mesmo que você vai se fuder Você implora os cara da gringa Mas na verdade não é verdadeiro Você é uma vergonha e vergonha para a mídia Que eu represento o solo brasileiro Então o brasileiro tá fudido Vou de mano já tá entendido Eu vou de mano agora já caia Nunca que eu em Itamaria Preciro ganhar emissão no Jaya Legal, legal, legal Sabe por que meu mano? Nome ZBM, ômestros e ômestros e ômestros e ômestros Os ômestros vão torno, né? Estão apresentando Esse moleque vem rima muito, hein? Eu também odeio a polícia É por isso que eles são canária O Bolsonaro morto eu queria Mas a morte daquele porco da lama Não traz nenhum morto que morreu lá na minha pandemia Caraca, é braba Uma braba Agora que eu vim me ligar que é o BMO Eu não tinha lido o nome Nem sabia que ele ainda rimava Mas seu filho é meu poe, você não tá vendo? Ai, esse é maluco Que isso? Olha o BMO Pô, a gente teve a todas as vezes que a gente reagiu a batalha que o BMO atava Ele não se saiu tão bem, tá ligado? A não ser os compilados das antigas Olha, meu mano, cê tá capisbaixo Isso não é RJ, isso é São Paulo É melhor cê falar baixo Sabe por que, meu mano? Depois dessa, vai passar até na Globo Ah, o seu erro é subestimar Pois eu sou nego chucro, mas não nego pombo Foda-se, eu vou te matar Você quer que essa batalha passe na Globo? Eu me contentei em aparecer no pó de pá Aqui né, Rio de Janeiro Hoje eu vou te matar Mas quebrada que é quebrada É quebrada em qualquer lugar O bônus tá pronto, hein? Mandou 12 bônus, cara Quebrada é quebrada O sabotage é quebrada Já tem humildade Você já passou no pó de pá Então, meu mano, você é ruim Eu te matei, pó de pá Eu trabalho pra Globo chorar Faz o seu reclame do Plim Plim Faz o reclame do Plim Plim E eu mantenho a esperança E na Globo você é a TV Globinho Pois a sua rima só agrada a criança É por isso eu tô no microfone TV Globinho, eu sou o Gomi Seu talento é o mestre dos magos Sempre que precisa, ele some Isso daqui é dupla Mano, eu acabo com glória Não acabar com essa narrativa Você vai contar minha história Ei! 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 Eu vou te mostrar, mano, eu juro pra você que eu fiz com essa glória Eu fazia a poesia no ônibus, você sabe que a bagulha é cusca Eu fazia a poesia no ônibus, eu parei no poesia cusca Ele diz que eu tô com a história, meu mano, como é que eu vou te dizer Cheia look, ele não tem história, eu te cerra, você e você Você sabe que eu faço, meu mano, agora, esse cara é um otário Quem lembra de 2019, cheia look, domina São Paulo Sim Daqui queria dar a carteirada, né? Mas se a porra do dia do estadual, você não era porra nenhuma E você? Ai, não é porra nenhuma, nem agora Porque você não rima bem, só rima quando decora Eu não tô aposentado, é verdade Itagói, o Yuri Alberto, um aposentado e a timidade É boda, se todo racionais Hoje você vê duas mil fatos de dois homens leais Porque é isso mesmo, aqui não é tapecirica Mas sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica Que isso? Por isso que agora eu desenrolo, isso é uma plantação Plantei sementes do solo E eu colhi freguês, porque eu plantei apolo Ó, 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 Ó Fala, 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 fala E meu bem que você lembra dessa batida, o carro, a curva e o fim da sua carreira Apolo, eu sei que a gente tem um histórico ótimo e o seu final é igual o seu olho, acaba no ótimo Conversa é com quem rima, não por quem tá por um fio Eu ganhei o estadual, aquele que não conseguiu Você foi campeão, primeira vez no meu trio Você plantou a Poli e colheu um dos maiores do Brasil Mano, a Poli e JP sempre vai ter, né? Tipo assim, o cara vai lembrar o que aconteceu, né? O taginho é embaçado, cara O taginho é embaçado, cara Eu fui garfado várias vezes pela boca O seu azar é que veio de garfo e hoje é sopa Ah, é verdade mesmo, pô Mas eu já me acostumei Mas eu já me acostumei Não me dá ruim pra tanta fome que eu passei Lembro da época que nós batalhou e eu ganhei A sua história eu construí Mas só era eu que reinei Vério nunca desaprende Mas tudo surpreende Você não é diferente Você aprendeu com a gente Viu como é incompetente Então só represente Porque eu achei o mais fraco elo da corrente Mas o seu sonho Tu tá criando asa Nosso placar tá um a um E os dois foi lá na sua casa E aqui em São Paulo Eu dou um couro no Dudu Enfriando 10 mil na minha conta Enfriando sua propotência Achei que era um dedo no teu Caraca! Eu fiquei assim, oi? A propotência no tu Muito bom Vem de garfo Vem de garfo Vem de garfo Vem de garfo Mas você usa bullet Isso que é engraçado Calma lá Que ele é o janto Tá dois a dois vocês E o nosso placar tá quanto? Visual Duplas O Apollo tá ganhando, né? E JP, né? Ah não, mas tem os tio Lala Não, mas mesmo assim Meteu o louco, hein? É, ó O JP só tá ganhando nos tio Lala E no trio, né, cara? Cara, o resto o Apollo tá ganhando É No total dá 10 a 8 Então... Foda-se A galera que grita hoje é É É isso que importa E olha tudo que eu fiz De tanta fome e de rima Eu devorei MC Eu tô com o pé do Tavinho Tá devorando a missa em São Paulo Por isso tá magrinho Como assim a minha geração foi formada só em derrota Olha os moços que eu formei O meu filho mais novo agora é o Jota Quem foi que passou ali? Porque ela tava desgotada Eu acho que... Deixa eu voltar que é 4 Para que você tá emocionado Eu posso ter gaguejada É que eu tava imitando o Big Mike Porque esse cara aqui é cruzado Toda vez que ele me enfrenta Esse cara vem falar de gaguejada O Apó O Apó O Apó Ou o Basque É só pra humilhar a pessoa, né? O que? O que? O que? O Apó O cara já tá quase com 20 anos de idade, ainda tá pagando que é MC Mirim. Ele falou que eu pago de mirim, só porque desde mirim eu faço meu nome. Mas quando eu chego para rimar, cê sabe que esses dois MC que é fraco some. Eu falei para todos que eu sou o Davim, eu gritei meu nome pelo microfone. Ainda sou mirim, mas as ideias que eu mando é tão pesado que cê acha que eu sou sujeito homem. Cê tá entendendo? Você tá na moda, legal meu mano, aqui nós não tem medo. É que os playboy de apartamento são criança quando adulto, nós favelado amadurece cedo. Então tranquilo, você falou que cê é mirim, aí irmão desaparece. Ele tá pensando que é o Peter Pan, já rima 500 anos, criança que nunca cresce. Eu resido na favela, eu também nasci entre o beco e a viela. Não adianta cê querer pagar que é raiz, se como é MC você sempre é Nutella. O Salvador chamar alguém de é feio, é o cúmulo, mano, puta que pariu. Desde que eu conheci, algumas coisas mudaram. Porque sua bochecha aumentou e o talento diminuiu. Por que tem os boizão depois que fica famoso? Aê! Playboy de condomínio que sempre tava rimando. Playboy de condomínio que é piracicabano. Playboy de condomínio que sempre fazia rap. Chegou na final de trio quando eu tinha 13 anos. Playboy de condomínio que veio para bater. Playboy de condomínio que sempre fez R.A.B. Playboy de condomínio que quando pisou na praça com 13 anos fez muito mais história que você. Peraí, cara, o Tavim tá embaçado. O Tavim tem mais história do que nós. Tô improvisando. Fala pra mim, cê já ganhou estadual? Ganhou quantas aldeias, quantas aldeias de ano? Quantos aniversários? Pra mim você é precário? Não, mano, você sabe que eu já ouvi pra te matar. Cê tem mais história que o MVP, o Salvador? Cala sua boca e se põe no seu lugar. Ai, ai. E se botar o título no funel é complicado. Quem viu esse cara? Ele gostou, ele gostou. Essa aqui devia ser a final, então. Devia ser a final. Olha a cena. Você fala isso? Deve estar de palhaçada. Eu sonhava ter uma dessa quando eu não tinha nada. Pô, essa batalha aí é pedraba, hein? Você pode ser no West, Leste, Norte ou na Sul? Quem nasceu pra ser frangia nunca vai ser Zé Curubu. Fechou? Eu comprei a ciclone e você tá pagando um pau. Tá tomando uma coça na aldeia aqui na final. Você é o Zeca? Mas quem vence no final? Quem nasceu Zé Curubu nunca vai ser pica-pau. Ele pensou assim. É pica-pau, você tá tomando um pau. A gente tá gritando madeira, madeira. Até porque você é a cara da mídia. E nela você toma chapa. Já que é os personagens de hoje, você não ganhou mais. Valeu, meu chapa. Demorou, Leôncio. Tá levado, você vai morrer. Desse jeito, o parceiro que agora não vai dar para você. Quer falar de pica-pau? Olha as ideias do Playboy. Tá sentando na vassoura e gritando Lá vamos voar! O que é isso, cara? Isso é da hora. Carai, que foda. Eu pensava que o Salvador era a lenda antiga da ideologia. Aí vai ganhar uma aldeia e ele quer apelar para beber a chia. Que foi? O coiote tá virando uma lesse. Em todos esses anos na indústria mental é a primeira vez que o sacanagem. Que isso me acontece. Que isso, cara? Carai, que foda. É pra matar, pô. O Prado é muito embaçado, não dá. Um, três, dois, dois, dois. Um, três, dois, três, dois. Acho que Prado e Bijão, né? Um, dois, três, dois, três. Big Mike e o Prado. Salvador e o Prado. Merecido, merecido. Não, pô. Pô, que batalha de... Que final, hein? Muito boa. E esse round aqui foi muito disputado e com referências muito boas, cara. Isso é muito bom, né? Que louco ver o Prado batalhando com o Salvador. Porque antigamente tinha a brincadeira do Prado sem a cópia do Salvador, tá ligado? Tinha a zoeira e tal. Tanto que tem aquela rima histórica lá, né? Que o Salvador fala que tem as pessoas tipo imitando ele. Carô, seu cuzão, não sei o quê. Tá ligado? Que tá do lado dele, que era uma batalha ali. Eu não esqueci como é a rima, uma rima muito famosa. Pô, da hora foi um evento assim que realmente trouxe várias pessoas que estavam aí sem rimar, né? O Jaya, o Dudu, o Salvador tava participando. Pelo jeito foi um evento bem especial, então rolou todo mundo, cara. Pô, o Salvador chegar na final, não sei se ele tá rimando atualmente, mas poder chegar na final da hora... Mas é embaçado, pô. Ele com o Neo, tá ligado? São dois manos muito embaçados. E o Tavinho, cara, é um cara foda, cara. Ele não tem a mídia que... Eu acho que ele não tem a mídia que ele merece, tá ligado? Ele faz umas músicas bravas também, tá, gente? Porque ele rima pra caramba, ele. Verdade. E ele realmente, assim, comparado à galera, ele parece ser bem mais novo, né? Sim, sim. Mas também parece ser velho por estar na correria aí há tanto tempo. Há um bom tempo, né? E o Apolo, cara, o Apolo é brabo, cara. O Apolo é um dos caras das antigas, vamos dizer assim, já, né? Que é um cara muito brabo. Verdade. Então, pô, que foda, mano. Gostei dos dois ter ganhado aí. E realmente essa aqui tava da hora, pô. Sério, eu não gostei, viu? É porque também o Prado é difícil, né? Se o Prado tá num dia bom, é difícil bater nesse cara, mano. Verdade. É muito embaçado. Ah, sensação. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o seu like. Comente pra hoje e pra gente reagir. Tchau, 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 tchau. Tchau.